Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nesse último programa de 2023 eu quero falar de um assunto muito especial que a gente está muito feliz aqui no SBT que é a chegada do Sandro Pires para apresentar o primeiro Impacto Interior. Sandro, bem-vindo ao programa, bem-vindo ao SBT. Tudo bem, doutor? Como é que está, Sandro? Prazer, eu sempre assistia, falava, pô, será que um dia o doutor vai me chamar? Estou aqui. Chamei. Você merecia estar aqui independente de estar com a gente no SBT, só pelos seus anos e pelo belíssimo trabalho que você sempre desenvolveu na televisão brasileira. Então, a sua presença aqui já estava merecida e aguardada por muito tempo. Mas agora você no SBT, encabeçando o primeiro Impacto Interior, porque mudou o nome, não é, Sandro? Não era esse nome que nós chamamos? Não, não era. Primeiramente, é um prazer estar aqui com o senhor, é um prazer enorme pela história, como você conduz as entrevistas aqui. E eu acho que o entrevistado se sente à vontade, pelo que eu vejo. O objetivo é esse, o objetivo é esse. Se sente à vontade, é um prazer enorme. Você está à vontade, Sandro? Eu estou muito à vontade, tranquilo aqui. Até colocaram a água aqui para mim, água, não é? Você vê a água, pode beber, e a caneca é um presente. Oh, que maravilha. Eu queria... Talvez seja o primeiro presente que você vai ganhar aqui no SBT. Ah, já ganhei outros. Já ganhou. Opa, o pessoal... Aliás, eu devia ter vindo antes para o SBT, viu? É, mesmo. Acho que eu demorei muito para estar nessa casa. Mas eu vou dizer uma verdade. Eu já admirava. A equipe nossa aqui, Sandro, é fantástica. Quem dá mais trabalho é o Renato, que é o nosso... Mas é maravilhoso. O pessoal é muito bom. Eu queria agradecer o convite, agradecer o público de casa, que tem permanecido fiel comigo. Muita gente veio para cá para assistir, e as que estavam aqui assistindo já, devido à audiência do SBT, permanecem. Eu estou muito feliz com a equipe, com o projeto. O nosso diretor-geral, o Luiz Barreto, está dando uma oportunidade muito grande. Como você disse no início, não era esse nome do programa. Do jornal, né? Do jornal, na realidade, era feito lá em Araçatuba, o SBT Interior, primeira edição, que deixou de existir. E, nesta nova fase do SBT, nesse projeto inovador, realmente, o nosso diretor Barreto traz o programa para Rio Preto, que é a maior cidade da região noroeste. É onde a gente alcança. A gente continua passando para Araçatuba e para todas as cidades da região, Presidente Prudente, são quase 200 municípios. Só que, a partir do dia 11 de dezembro, a gente passou a transmitir nos estúdios do SBT, em São José do Rio Preto, comigo apresentando um novo formato de programa jornalístico. E ao vivo. Ao vivo. Os repórteres estão posicionados em toda a cidade, na região. Então, eu fico muito feliz. Uma equipe muito competente. Continuamos com o nosso jornalismo em Araçatuba, mas focando São José do Rio Preto e toda a nossa região. Agora, o SBT Interior, segunda edição, ainda em Araçatuba. SBT Interior. Interior. É, o jornal que passa à noite. O SBT Notícias Interior. O Rodolfo à noite. Isso. Aí só houve essa mudança para o primeiro impacto interior. Que já é um nome conhecido do público. Do primeiro impacto. É uma marca nacional. Tem o Marcão do Povo, tem o Darson, o Felipe Malta. E aí a gente estende para o interior. O primeiro impacto interior. Que é o que interessa aqui para quem está nos assistindo. Porque às vezes você não quer ver nada lá do Brasil. Você quer saber aqui da sua região. Sim. E o fato de ter vindo para São José do Rio Preto a apresentação não tirou o foco das notícias de Araçatuba, nem de Prudente, nem de Catanduco e nem de qualquer outra cidade. Ou seja, o primeiro impacto interior continua trazendo notícias das 202 cidades que nós abrangemos. Um outro formato, mais dinâmico, mais opinativo. Mas, ô Sandro, você é muito dinâmico, rapaz. Poxa, obrigado. Você consegue... Você é brilhante, rapaz. Poxa, muito obrigado. Você consegue movimentar. Olha, é uma hora e meia de jornal que eu vou falar. Passa rapidinho. Passa rapidinho. Passa rapidinho. É um coice de porco. É curtinho. É curtinho. Eu estou muito feliz, realmente. E você sabe o que eu estou sabendo também? Que tem muita gente trazendo a marca dele para o merchan que você faz de forma ímpar. Eu acho que 2024 vai ser sensacional para todos nós. Além de ser um grande apresentador, você faz o merchan do nosso patrocinador. do que quem quer anunciar no SBT. Sim. E quando você faz o merchan, o produto se destaca e vende mesmo. Eu acho que quando a gente faz as coisas... Faz com vontade. Com vontade, com verdade. É isso. Eu, cada cliente, é como se fosse um produto que é meu. Eu estou anunciando até porque a gente tem a responsabilidade de dar resultado para o cliente. A gente faz com verdade. A gente só anuncia coisas que a gente acredita. Eu acho que o diferencial é isso. É porque você está falando daquele produto. Você tem que... É verdade. E com relação às notícias, é levar até a casa do telespectador aquilo que interessa para ele, que seja forte, que esteja mudando a rotina dele do dia a dia, que interesse, que possa transformar e a população também ter a oportunidade de dar a sua opinião. A gente abriu esse canal. Esse canal é um diferencial porque quem está assistindo o primeiro impacto interior, como ele é ao vivo, é ao vivo, a pessoa interage. Interage. Já traz a notícia, já dá a opinião, já faz ali as suas... Pode mandar mensagem para o apresentador. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Pode mandar foto, pode dar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, flagrante. Então, eu acho que o primeiro impacto interior veio para dar mais vida ao horário de almoço. A pessoa que está lá almoçando, batendo aquele marmitão na empresa ou no restaurante, ela fica parada assistindo tudo o que está acontecendo, os principais fatos dentro da comunidade, no setor policial, com dinamismo. É uma notícia atrás da outra, com as nossas equipes ao vivo, em todas as cidades da nossa região. Tudo que é fato na região está no primeiro impacto interior, com a participação da população que pode, inclusive, comentar o conteúdo do programa. Fantástico. O Sandro, agora, essa mudança de casa, porque você estava em uma outra emissora durante muito tempo. Sim, 13 anos eu fiquei lá. 13 anos na antiga emissora. E agora, não deu tempo nem de descansar, Sandro? Já foram te buscar? É, menos de um mês e meio eu já estava aqui trabalhando, mas é muito bom. Não deu tempo de falar assim, vou tirar uma folga, ficar um tempo sem trabalhar, não foi possível. Olha, logo que eu saí, me desliguei da outra emissora, choveram convites, propostas, além das mensagens de apoio das pessoas. Então, foi muito bom. Você se sente querido, você se sente valorizado. É a certeza de tudo aquilo que você fez durante esses anos, trabalhando... São quantos anos de jornalismo, de repórter? De comunicação, que eu comecei em rádio aos 16 anos, são 33 anos. De jornalismo, 24. É bastante. Então, é a certeza de tudo o que eu fiz valeu a pena, você entendeu? Porque eu fiz com verdade, sem passar o pé em ninguém, sem derrubar, nem puxar o tapete de ninguém. Eu fiz com coração e com profissionalismo. E isso daí, dentro dessas propostas que eu tive, a melhor foi aqui no SBT, através do Barreto, a gente conversou. E estou aqui. E estou muito feliz. É isso que eu quero saber. Como é que está se sentindo? Porque foi a primeira emissora aqui na região, depois de formado, que eu me formei aqui em São José do Rio Preto, foi a primeira emissora que eu entreguei o meu currículo, porque eu sonhava em entrar, integrar a equipe do SBT. Verdade. É verdade. Então, tem uma história aí. Tem uma história. Então, é lógico, veio pela proposta de trabalho desse novo formato, abranger realmente o jornalismo aqui dentro de São José do Rio Preto, que é o nosso foco. A partir de agora, mas também conquistou pelo coração, porque tem toda uma história. Eu assistia junto com os meus pais em casa, o SBT, o Silvio Santos e todos os outros programas. Porque estar no SBT, estar no SBT, onde tem a figura incomparável, acho que nunca vai existir outro, como o Silvio Santos, é muito gratificante. É mágico, é mágico, poxa vida. O Silvio Santos, rapaz. É a mesma coisa que você ir jogar no Santos, por exemplo, que tem a figura do Pelé, mesmo que você esteja lá no Juvenil. Mas estar no Santos de Pelé. Mas estar no Santos de Pelé. É estar no SBT de Silvio Santos. Com certeza. E eu estou muito feliz aqui com o SBT Interior, o primeiro impacto, uma equipe muito competente, uma realidade hoje, não é nenhum projeto, uma realidade que a gente está atuando ali a partir das 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, levando o que está acontecendo na nossa região, que é fato, que é destaque para o público de casa. E é uma forma de uma notícia chegar na sua casa, Sandro, que a gente percebe, não tem aquele sensacionalismo, aquela coisa que fica... Não. É assim, é objetivo, é com o coração, é a notícia, dentro da notícia, a realidade. É a realidade. Eu acho que a gente não pode se fechar para a realidade. A gente não explora a desgraça humana, a desgraça alheia. Esse é o diferencial. Eu acho que o nosso diferencial é isso. É noticiar. Noticiar com uma sensibilidade, para mostrar muitas vezes o que o público não está vendo. Esse é o nosso papel, é o que a gente gosta e sabe fazer. Mas com um cuidado muito grande, um respeito ao público e às pessoas que estão assistindo a gente. Sandro, você estreou no SBT dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. 11 de dezembro. Então, nós estamos aí, não completou um mês ainda no SBT. Mas estou muito feliz, o resultado tem sido realmente muito bacana. E muita gente participa no WhatsApp, o público inteira. Congestionou, não é, Renatão? Congestionou. O Luizinho, que está lá, também é prova, está lá em cima na Twitter. Congestionou o sistema de tantas mensagens. Eu queria agradecer. Cada postagem que eu faço nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, realmente as pessoas me abraçaram. E o que aconteceu foi que, na outra emissora, eu também tinha esse retorno, mas eu estava dentro de um cubo lá, uma caixinha de vidro. E quando eu saí, eu percebi que realmente eu era querido, as pessoas gostavam de mim e me apoiaram. Então, eu estou muito feliz. E a gente percebe isso na audiência que você tem aqui no SBT, na audiência do Primeiro Impacto, pela participação do Pusco. Sim. Sandro, eu vou puxar agora um pouquinho a sardinha para o meu lado. Pode? Pode, lógico. Você permite? Pode. Porque eu, além de apresentar o programa aqui, faço o repórter do povo. Sim. Eu sou o repórter do povo aqui de Rio Preto. Sim. Tem a Larissa de Catanduva, o Joca em Araçatuba e Rio Preto é comigo. Certo. E eu tenho feito esse trabalho e tive a honra de entrar ao vivo em um dos programas. Muito bom. Pela minha agenda, que está muito corrida nesse final de ano. Mas participei ao vivo com você, repórter do povo, no SBT, no Primeiro Impacto Interior aqui no SBT. Como é que foi, Sandro? Você gostou da minha participação lá? Eu gostei. Eu falei, no dia, na redação, eu falei, eu acho que você faz um trabalho muito bacana. Eu já assistia a esse quadro e eu acho que é esse o nosso compromisso, é mostrar a verdade, o que está acontecendo e tentar melhorar a vida da população. Porque o repórter do povo, Sandro, ele está exatamente focado nisso. A gente foca o contribuinte, não é isso? O contribuinte, foca aquelas pessoas que estão ali de uma certa forma desamparadas, pelo poder público, ou pela falta de asfalto, de ônibus, de água, enfim, e paga o IPTU e não tem as benfeitorias, as melhorias necessárias, e a gente dá voz a essa população. E eu fiquei muito satisfeito, Sandro, quero abrir o coração aqui, de a gente ter conseguido, o Barreto, principalmente, ter colocado o repórter do povo que passava no SBT Interior, é a primeira edição, e agora a gente está passando dentro do seu programa. Eu acho que até para quem é repórter do povo, se sentiu mais valorizado, porque vai ao vivo. Porque antes a gente não fazia ao vivo, Sandro, o repórter do povo era gravado, fazia aquela edição e tudo, então você tinha uma gravação, que depois publicava. E agora não, o repórter do povo, com a sua chegada, passou a ser ao vivo. Como é que você está vendo isso daí? Como é que você viu essa? Falando de formatos, a reportagem gravada, editada, ela também fica muito bacana. Mas o jornalismo ao vivo tem outra pegada, porque você trabalha com o inusitado. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que o entrevistado vai falar, o que o morador vai falar, e você vai ali. Vai mostrando. E eu acho que aí o entrevistador tem que ter um traquejo muito grande para realmente mostrar o que está acontecendo num tempo pré-determinado. Pegar o que é de mais importante, porque não tem tempo para ficar, o nosso tempo sempre é difícil. Mas eu acho que o jornalismo ao vivo é muito bacana. Eu valorizo o jornalismo ao vivo. Eu, como repórter do povo, o que eu mais gostei, Sandro, foi que no primeiro impacto interior, quando você mostra o problema ao vivo, o que acontece? É imediato. É. É imediato. É melhor do que celular. Sim. É melhor do que o celular. Porque você está ali com as pessoas, mostrando exatamente o que está acontecendo de forma imediata, já sendo noticiado, e aí contar com você que faz essa, que dá todo o amparo para a gente que está lá na rua. E eu acho que a abertura desse canal, dessa possibilidade da população, é botar a boca no trombone mesmo, reclamar. Porque tem muita gente que fica esperando o poder público, e a gente está falando não só de São José do Rio Preto, mas de todas as cidades da região, e a gente quer contar com a participação. Onde tiver problema, a gente vai, seja aqui em São José do Rio Preto, na região norte, na região leste, sul, oeste, a gente vai em cima do problema. Onde existe problema, a gente vai mostrar e tentar resolver. A gente é um intermediário, um porta-voz da população que muitas vezes, ah, buscou lá o seu representante, o seu vereador, foi na prefeitura, bateu lá a porta e não foi atendido. Eu acho que é importante isso. E sempre trabalhar, o Ao Vivo permite isso, com agilidade. O problema está acontecendo, nossa equipe se dirige, como você fez outro dia no programa, vai para lá, mostra o problema e a gente já cobra as autoridades para tentar uma solução. Então, vejam bem, você que está em casa, é importante saber disso. que a lei do SBT, com o primeiro impacto interior, o Sandro Pires, o quadro Repórter do Povo, dá voz a você, morador, a você, contribuinte. Basta entrar em contato com a nossa redação, que o seu problema, o problema do seu bairro, da sua comunidade, será dado a voz e o Sandro vai arrematar essa voz toda de vocês. E aí as autoridades serão cobradas e é dado espaço para a autoridade também vir aqui e entrar ao vivo, se quiser, se manifestar ou dar entrevista, mandar nota, para a gente informar o contribuinte do que está acontecendo. É lógico que a gente gostaria que a coisa funcionasse melhor e que a gente nem precisasse mostrar que existem problemas. Exatamente. Mas, quando é necessário, a gente mostra realmente e cobra com isenção todas as autoridades. O nosso papel aqui não é pegar no pé de autoridade, é mostrar o problema e buscar uma solução. Buscar a solução e dar voz para essas pessoas que, às vezes, não tem para quem reclamar, porque vai lá, bate a porta, não tem solução. E a gente aqui do SBT, nós estamos abrindo as portas para você. Repórter do povo. Repórter do povo. Vamos lá. Sandro, agora, feito tudo isso, você está feliz aqui com o Primeiro Impacto Interior, a gente também está muito feliz, mas eu tenho certeza que as pessoas, e a gente tem um tempinho para falar disso, querem conhecer mais da sua vida, querem conhecer da sua história. Você começou no rádio, você trabalhou fora do país, você trabalhou em que cidades. Assim, porque esse brilhantismo, está certo que tem o dom de ser repórter, de ser apresentador, mas também tem muito estudo e tem muita ralação. E tem muita ralação. Ralei bastante. É igual eu costumo dizer, um amigo meu diz isso, o Heitor, diz que você vê um patinho nadando assim, está todo bonito, parece que ele está flutuando na água. Vai lá embaixo, as patinhas dele. É, mais ou menos isso. Esse é o meu amigo Heitor, um grande abraço para ele. Sucesso só vem antes do trabalho e no dicionário, a vida real, você tem que trabalhar bastante, eu leio muito, com muita verdade, com muito entusiasmo, desde o início. Comecei em rádio aos 16 anos. É isso. Era o meu sonho trabalhar em rádio, ficava em casa, tinha uma cômoda antiga da minha mãe, que ela guardava as panelas lá, o pessoal mais antigo tem esse tipo de cômoda, eu ficava treinando a minha voz lá, para dar aquela acústica, ficava lá 95,6, sabe, ensaiando, e postando a voz, com 16 anos. E aí surgiu um teste para a rádio, o Ádio Olímpia, a rádio difusora, eu fiz o teste. Em Olímpia? É. E aí fiquei ligando, ligando para o dono da rádio, para o gerente da rádio, já saiu o resultado, eu quero trabalhar aí. Me contrata. Me contrata, me contrata. E eu gastava ficha, 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 aquela época era de ficha, não era cartão, orelhão. Ficava insistindo. Três minutos. Então, e eu ficava, acho que a pessoa ficava até, nossa, mas esse menino de novo? De novo. É, mas aí, por insistência, isso daí serve para a nossa vida, a gente tem que ser insistente na nossa vida, não é o primeiro obstáculo que você vai desistir. Você tem que insistir realmente, insistir bastante e acabei sendo contratado, mas não inicialmente como locutor. Eu limpava disco, ajudava o pessoal lá, fazia técnica, eu estava lá. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, 11, 12 anos, fazendo outros trabalhos lá de contínuo em banco, de assistente de estúdio fotográfico com o tio meu. Mas aí começou no rádio, fiquei durante oito anos. Ah, durou oito anos. Oito anos, durei. Oito anos. Porque você sabe como é que é rádio, né? É uma luta ainda maior, é por amor mesmo que a gente permanece em rádio. Mas aí terminei, me formei aqui em São José do Rio Preto, em jornalismo, e aí busquei uma oportunidade de ir trabalhar em Goiás, Rio Verde. E qual emissora você foi? Na Filiada da Globo. Da Globo. É, TV Anhanguera. Aí lá eu já entrei como apresentador, eu tinha 24 anos, mas eu já entrei como apresentador, iniciante, mas por conta da rádio. Qual cidade foi? Rio Verde. Ah, Rio Verde. Rio Verde. Rio Verde e Jataí. Rio Verde e Jataí. Terra boa. É, Mineiros. Terra roxa, terra roxa, mineiros. Aí, de lá, eu fui para Mogi das Cruzes, também na Filiada da Globo. Mogi das Cruzes, próximo a São Paulo. Isso, TV Diário, também apresentando. TV Diário, a Filiada da Globo também. A Filiada da Globo. Trabalhando como repórter e apresentador. Quanto tempo você ficou lá em Rio Verde? Lá, quatro meses. Quatro meses. Foi difícil a distância, mas recebi um convite, graças a Deus, eu sempre, devido ao meu empenho, à minha vontade, as pessoas viam isso nos meus olhos, que eu queria crescer. E aí, me deram uma oportunidade na TV Diário, que estava iniciando. Aí, de lá... Que foi lá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Fiquei um ano e pouco. Tive uma passagem rápida pela TV Progresso, em Votoporanga, que era daqui de São José do Rio Preto. A TV Progresso era Globo também, né? Era Globo. TV Globo Noroeste Paulista, TV Progresso e depois se tornou a rede TVT. Aí, fui para Mogi... Mogi, não. Presidente Prudente, TV Fronteira. Fiquei quase três anos lá, me candidatei a vereador. Ah, você foi candidato a vereador? Fui um dos mais votados. Lá em Presidente Prudente? É, Prudente. Aliás, agradeço o apoio que eu tive lá em Prudente, uma cidade realmente que é a minha segunda cidade, a cidade do coração. E aí... Segunda cidade bonita, Presidente Prudente. Estou recebendo uma proposta para ir para fora do país. Ah, você trabalhou fora do país? Para Moçambique, Maputo. Mas lá fala português, né? Português. É diferente um pouco o sotaque? É o português de Portugal, né? Mas trabalhei como um tipo de um auditor. E como é que foi morar lá? Você gostou? Eu gostei. No início, aquela diferença cultural. Era um país que estava saindo de uma guerra, ainda estava se recuperando. Muita pobreza. Há poucos, muito ricos e muitos pobres lá em Moçambique. Ah, certo. Tem riqueza lá. Tem riqueza. Então... Só que está na mão de poucos. É. E aí eu... Televisão. Televisão. Mas não aparecia, só coordenava o pessoal, ajudava na coordenação, na reestruturação do jornalismo. Não há padronização. TV de lá mesmo? TV nacional. Estatal. Não é estatal. Mas ela é âmbito nacional. É âmbito nacional. Passava em todo o país. Todo o país. E de lá, você foi para onde? Voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, fui trabalhar em Bauru. Na TV? Na TV tem. Ah, TV tem. Aí depois fiquei pouco tempo, acho que uns seis meses, aí fui para Record. Fiquei quatro anos lá, depois fui transferido aqui para São José do Rio Preto. Na Record era o balanço geral que você apresentava? Eu fui com essa proposta. Não existia ainda, mas eu fui com essa proposta de apresentar o balanço geral. Depois fui transferido aqui para São José do Rio Preto com a saída do Gustavo Marques, que era muito conhecido aqui. E essa maior dificuldade de quebrar a imagem dele e fazer um novo apresentador aqui. Você passou por isso? 13 anos, eu acho que eu passei. É difícil você quebrar a imagem de alguém, né? Sem entrar no programa que fez. E o público me abraçou. E é esse público... 13 anos você ficou. 13 anos. E é esse público que eu estou trazendo e querendo que permaneça aqui no SBT. E agora na sua melhor fase está no SBT. Melhor fase. Eu acho que nós, SBT e eu, somos almas gêmeas. Eu acho que sim. De idade, de saber o que falar, mais ouvir do que falar. É por isso que Deus deu uma boca e dois ouvidos. A gente tem que saber mais ouvir e falar com sabedoria. Peço isso para Deus todo dia. Estou casado, tenho uma família linda, né? Tenho um filhinho, tenho dois filhos que já são... Já tem 24, 25 anos. Tenho uma figa psicóloga. Olha, que bacana. Outro que está caminhando aí para ser educador físico. E tem um mais novinho, pelo menos. Quatro anos de idade, pequeno Miguel, é o xodó da casa. Quatro anos. Eu e minha esposa Kelly. Nossa, amamos esse menino. É uma coisa que deu uma renovada. Duas meninas e um menino. Dois meninos e uma menina. E uma enteada, né? Que é a Manu. Tá certo. Ô, Sandro, o nosso tempo está acabando. Ah, poxa vida, hein? Então, está acabando. Pergunte o que você quer. Você tem um minutinho aí para se despedir e falar da sua alegria aqui? Ah, eu estou muito feliz. Eu acho que o meu papel aqui no SBT está só começando. Eu me renovei com a bagagem que eu trago da outra emissora, de tudo que eu construí ao longo desse tempo. Mas aquilo que você faz com verdade não se apaga. Não é verdade? É verdade. O público que me segue, que gosta de mim, gosta pelo que eu sou. Eu não sou diferente do que eu estou sendo aqui. Nos bastidores, eu sou isso. Então, se o público gostou, vai permanecer comigo. E o meu trabalho aqui só está começando. Tem muito mais coisa pela frente. 2024. 2024. 2024. Podem esperar muito mais o empenho, a dedicação minha como profissional, como cidadão, como pessoa para transformar, para fazer o dia a dia das pessoas, a nossa comunidade melhor. Está certo. Esse é Sandro Pires. Sandro, a caneca é um presente. Opa, maravilha. É um presente. Guarda no coração, guarda em casa. Esse é Sandro Pires, apresentador na melhor fase do impacto, primeiro impacto interior aqui no SBT. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã com o Sandro Pires. E nós desejamos aí um próximo ano novo. Sim. A todos vocês que estão em casa. E estamos juntos e o SBT está muito feliz com a presença do Sandro aqui. Muito obrigado, Tedeschi. Sucesso para nós. Sucesso para nós e você que está em casa. Um brilhante ano novo e tudo de bom e até sábado que vem.